Bom dia pessoal, aqui é a Carol. Vamos para mais um dia de dólar aqui operando. Quem é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, os nossos vídeos, a intenção é mostrar que oportunidade tem todos os dias e que se você aprender a lição de casa aqui de usar o gráfico ou o tape reading, seja qual ferramenta você esteja usando, você vai mandar muito bem no mercado. Tudo é estratégia, disciplina e dedicação. Ontem eu falei sobre a questão de tamanho de trader que vocês querem ser e que o mercado realmente dá grandes oportunidades de crescimento. E através de uma mesa que é a Atom, vocês podem ter um crescimento bem rápido, exponencial, de volume financeiro que vocês podem operar. Uma estratégia que foi feita hoje, hoje o mercado abriu com gap, ele teve esse candle aqui de queda, aí foi caindo, eu estava acompanhando os 15 minutos e o mercado começou a ficar, aqui está o gráfico de 5, mas eu vim acompanhando o gráfico de 15 minutos, que é esse aqui, formou esses candles. Certo? E daí quando formou esse candle aqui, eu já falei, putz, já está começando a perder força para cair. Então eu coloquei, a intenção era vender na mínima do dia, então se perdesse o 62,50, ou seja, no 62 eu venderia. Não aconteceu, não pegou a minha ordem. Isso é importante, a ordem de stop. Você pode colocar, usar o stop a seu favor. Se bater lá no 62, ele vender sozinho. Você não ter que tomar a decisão na hora que bater o 62 e você não correr risco de não ter coragem de apertar o botão. Então você já deixa lá a venda programada. Não aconteceu essa venda, então eu comecei a observar de novo e daí teve esses outros candles aqui e olhando o gráfico dos 5 minutos, ele começou a ficar bem lateral. E daí eu fiz essa região aqui, dos 7,5. Então achei bem interessante se rompesse essa região aqui para uma possível compra. Então o mercado caiu, começou a perder força, não participei da queda, então resolvi participar da alta. Então tomei essa decisão. Olhando o gráfico de 15 minutos, vocês veem o mesmo sinal. Tá vendo? No 7,5, no 7,6 na verdade, que foi a máxima desse candle, rompendo daria uma compra. Achei interessante. Você pode olhar o tempo de 30 minutos, de 15 minutos, você escolhe qual tempo gráfico você quer olhar. Então voltando aqui de 5 minutos, rompeu ali o 7,5. Comprei um pouquinho antes, comprei no 7,5. Por quê? Porque estava nesse candle aqui. Vou explicar o raciocínio para vocês. Esse candle de 5 minutos aqui, das 10 e 10, o que aconteceu? Quando ele estava nessa região do 7,5, para romper aqui esse patamar que eu tinha colocado, o que aconteceu? A mínima desse candle era no 7,3. Ou seja, o meu risco retorno estava bem interessante, porque eu ia comprar no 7,5 e podia perder 2 pontos, que foi exatamente o que eu fiz. Então eu coloquei para vender no 7,2. E olha que beleza, tem dado certo, o mercado subiu para caramba. Aí ele formou esse candle aqui, que tem essa sombra grande. O que significa isso? Ele subiu muito rápido, as pessoas entraram vendendo. Aí você não tem certeza se ele vai continuar subindo. E daí você pode zerar a sua operação já aqui. Se você tivesse estômago e continuasse, você estaria muito bem, porque agora ele está batendo o 3,800. Olha que belezinha. Comprado o 7,5 até aqui. Qual é o volume financeiro dessa operação? Porque é disso que vocês gostam de ver. Vendendo no 9,2, que foi a minha operação, com 20 contratinhos do mini, 3,400. Com 20 do cheio, 17 mil reais. E se você operar 50 do cheio, 42 mil reais. Eu opero cheio, mas olha para vocês no simulador, vejam que não é nada impossível ganhar bastante dinheiro, mesmo operando o mini. Mesmo quando vocês entrarem para a mesa, vocês já não vão começar operando 50 do cheio. Mas olha, uma operação rápida, 3,400. Se você ainda tivesse nela, vou dar um CTRL Z aqui, 7 mil e 500 reais, só com 20 contratinhos do mini. Então, dá muita grana. Esse é o mercado, continue estudando. Espero que essas dicas estejam valendo. E vem logo ser trader. Larga a mão de preguiça. Vem estudar.